Oi, olha só que apareceu, isso mesmo, eu! Bom, meus amigos, hoje estamos aqui em mais um vídeo, mais um vídeo da nossa série de Nubia Pro, só que dessa vez sem o Nub, mano, por que que a gente tá sem o Laura Chan aqui, velho? Porque é o seguinte, mano, tô um pouco bravo, tô um pouco bravo e eu vou explicar isso pra vocês logo, logo e o porquê. Mano, o negócio é o seguinte, deixa eu já pegar um barcão aqui, mano, vou pegar a saveira aqui porque, né, nós é malado, mano. 1.6, motor aspiradinho, chama meu parceiro, abaixada, mano. E bom, família, o que que acontece, mano, por que que eu estou sem a Laura e por que que eu estou fazendo isso? Porque, mano, vocês tão vendo pelo título, né, simplesmente eu vou trocar, vou tentar encontrar uma fruta melhor, mano. Eu tenho uma tentativa porque, tipo assim, eu tô gravando escondido da Laura, tá? A Laura tá trabalhando agora, porque a Laura trabalha. É, e meio que eu vou ter... Nossa, mano, ó, eu nem tava pintando a casa aqui. É, ignora, ignora o fato, ignora o fato, vão ficar assim. E, mano, o negócio é o seguinte, basicamente eu vou tentar fazer o mesmo esquema que a gente fez e eu preciso de uma fruta nova, mano, uma fruta melhor. Eu vi muita gente falando assim, ai, João, você falou que a Chop é boa, mano, você é burro? Você, você, o que que você tem na cabeça? Eu falei, calma, jovem padrão, na verdade eu não falei nada, né, mas eu vou explicar pra vocês o porquê que eu falei que a Chop é boa. Mano, é muito simples, por que? Ela tem um motivo, e esse motivo é que, mano, ela é uma logia, tá ligado? Aqui no primeiro mundo, ela funciona muito bem. Depois, tipo assim, depois lá da Ilha dos Mamacos, você vai ver que todo mundo é espadachim, ó. Todo mundo é espadachim, todos, sem exceção, mano, basicamente todos, né, mano? Não sei se exatamente todos, mas a maioria, tudo, e a Chop funciona bem. Mano, entre, tipo assim, pegar uma bomba e pegar aquela fruta, obviamente que era bem melhor ter pego, tipo, a Chop, mano. Óbvio, foi por isso que eu falei que ela, tipo assim, ela era boa. E foi por esse motivo que eu acabei e disse pra Laura que ela tinha pegado uma boa fruta. E, tipo, realmente, gente, quem conhece, quem manja de Blocks Fruits, entende. Eu, se eu... Mano, depois eu vou fazer um vídeo explicando mais sobre isso e trazendo na prática. Porque tem muita gente que, às vezes, tem, tipo, um conhecimento um pouco vago aqui no Blocks Fruits. E, mano, eu já jogo Blocks Fruits já faz mais de um ano. Então, tipo assim, eu já sei o que que tá acontecendo. E, cara, uma das coisas que me deixa mais triste é que eu queria estar assistindo One Piece. E você deve estar falando, por quê, João? Por que você não tá assistindo, já que você quer assistir? É simples, gente. Basicamente tá faltando tempo, né, mano? Eu posto uma boa quantidade de vídeo aí, todos os dias. E isso, querendo ou não, demanda bastante tempo. Mas, mano, pode ter certeza que logo, 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 breve eu vou estar assistindo. Até porque, mano, o ano tá muito pica, velho. Tá muito da hora. E eu tô começando a ter problema que tá entrando gente aqui no servidor. E eu não tô mais conseguindo resetar ele. Tô vendo que eu vou ter que ir pro público. E quem disse que em servidor público não tem baú, tá? Eu acabei de pegar o ali de baixo e agora eu vou pegar os outros. Que isso aqui funciona, tá, família? Isso aqui é comprovado e testado pela NASA, meu parceiro. Pela NASA. Servidor público também funciona. Mas, cara, eu não faço a mínima ideia de quanto que eu preciso agora, já que eu tô nesse level. Provavelmente deve ser uns 28. Acho que agora a gente já tá com a gana certa. E... Opa, tem mais um baúzinho aqui. Eu não vou ser besta. Vou pegar e, mano, já tô de volta aqui também no meu servidor, né? A gente não é besta. Já vou pegar logo essa aveira, porque a gente não é besta. Mano, deixa eu ir direto lá, porque eu quero girar a minha fruta e ver o que vai acontecer. Cara, a Laura não vai entender nada quando eu aparecer com a braba, mano. Eu vou apertar a braba. Eu vou, mano, eu vou aparecer. Espero que eu tenha sorte, né, mano? Porque eu quero uma fruta logia, né, mano? Pode ser qualquer logia. Mano, será que é fumaça? Fumaça não dá dano. A acente também não é tão boa. Tá, uma flame, uma light. Ai, mano, como eu queria, velho. Como eu queria. Que tristeza, mano. Mas beleza, tamo indo. Agora, o que a gente mais precisa nessa vida é a sorte, cara. É a sorte, mano. Não tem outro fator. É o fator sorte. S-O-R-T-X-A. Short. Vamos lá, mano. Tô tentando ir ali direto o mais rápido possível, só que, cara, não tem energia, mano. No way, bro. E eu queria logo trocar esse estilo de luta, mano. Eu vou ver se eu junto logo, tipo, 100k, mano. Pro mais rápido possível, eu já pegar um estilo de luta melhor. Mas beleza, vamos lá interagir. Tudo bem? Quanto que é? 28 mil. Fruta aleatória. E... Brawl. Ah, não, mano. Só porque eu falei dela. Só porque eu falei dela. Mas, mano, já é uma logia, tá ligado? Já é uma logia. Já mandei pro bucho. Tchananã. Nenenã. É, meu parceiro. Meu parceiro, a história agora é outra. Os jogos mudaram, não é mesmo? Nossa senhora, eu não consigo nem subir ali, velho. Ah, eu tenho que vir aqui. Saudade de um guiepo. Saudade de tudo. Deixa eu ver gorilas. Level 15. Eu acho que eles são level... Na verdade, eles são level 20. Cara, a fumaça pelo menos tem mais ataque, né? Se bem que eu nem cheguei a usar direito os outros. Tá, vamos lá. Será que a logia já tá funcionando? Que level que eles são? Level 20. Ah, tá funcionando, molecó. Eu não acredito, mano. Agora eu posso chamar todo mundo. Vem. A era do medo acabou, meu parceiro. A era do medo acabou. Ó. Agora não tem mais problema, mano. Eu posso sair rebentando todo mundo na porrada. Tem a fumacinha aqui. Ah, mano. A era do medo acabou. Esquece. Esquece. Esquece, mano. Nossa. Agora, mano. Minha vida... Acabou de virar mil maravil... Nossa. Quase que eu coloquei sem querer em Gunner, mano. Se eu coloco em Gunner... Eu tava lascado. Nossa, mano. Acabou, rapaziada. Pode sair de casa, mano. É isso, velho. A era do medo acabou. Eu sou o Smoker. Isso, agora mil maravilhas, velho. Pra farmar agora é uma belezinha. Mano, a Laura não vai entender nada. Tá, deixa eu derrotar aqui. Opei a maestria. Agora eu tenho dois ataques. Mas eu vou finalizar aqui pra poder upar um pouquinho a maestria. Ó. Mano, coisa lindria, papai. Coisa lindria. Ó. Vou upar tudo de igual pra igual, mano. Não vai ter nada que vai ter a mais. Porque daí eu posso usar as duas habilidades pra poder tá farmando, né? Se bem que agora que eu tô como logueia... Eu já consigo fazer as coisas bem mais, tipo, de boa. Vamos dizer assim, né? Cara, no way, Lauritia. Agora ninguém segura mais o papai. Pera aí, já tá dando pra derrotar o gorila? Dá pra derrotar o rei gorila, mano. Vou lá. Eu tenho as duas habilidades. Eu tenho a da fumaça aqui também. Bom que eu já pego uma maestria a mais. Tipo, não vai ser tanto, né? Mas vai ser um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Vem cá. Deixa eu usar a fumaça. Toma. Ele vai bater no chão. Não bateu? Dá um dano filé, véi. Poxa, o macacão não... Aí. Agora foi. Toma. É o combo. É o combo. Sem de dano. Respeita. Respeita, macacones. Toma. Toma. Seu império acabou. Ai, errei. Tomou. Ó. Ah, rapaz. Respeita. Essa é a diferença. Essa é a diferença de um pró. De exima habilidade. Toma. 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 Não tanca, não, véi. Ó, vou dar um soco e vou correr que ele vai... Sabia. Vamos lá. Ó. Aí, errei, véi. Esse ataque é mais chatinho de acertar. Tem que ser bem perto. Ai, me lasquei. Já saí dando dash porque ele vai me dar um soco. Não, ele deu dois, véi. Agora tá perigoso. Agora tá perigoso porque se ele me combate de novo, eu vou de vala. Isso que é o problema, mano. Eu ficar perto dele na hora que ele usa aquela habilidade ali. Tá. Eu acho que mais um soco desse, mais uma fumaça, eu derroto ele. Tá. Fumaça. Aí, moleque. Ganhamos até nove de mais... Nossa, pior que mais um é o voo, mano. Eu vou derrotar esse aqui. Vamos lá. Que daí já fica mais fácil pra eu me locomover, mano. Aí minha vida já vira outra. Pronto. Agora, meu parceiro. Agora eu sou uma fumaça voadora. Yei, meu querido, mano. Melhor impossível. Eu só quero ver qual vai ser a reação da Lauritia. E, mano, eu tenho que falar baixo, né? Porque ela tá lá e daqui a pouco ela me escuta. Mas, rapaziada, é isso. Eu espero de coração que tenham gostado do vídeo, mano. Agora é nóis. Chama que é dele. Fiquei feliz pra caramba. Tamo junto. Deixa o like. E tchau.